Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com fio de malha. E eu estou utilizando aqui os acessórios de material sintético da MM Criações. É uma base e um zíper com o material sintético também, que é super fácil e prático de colocar na bolsa de crochê. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Pra fazer essa bolsa eu preciso dessa base aqui, que eu já vou passar a medida pra você, que é uma base de material sintético de cor preta. Também esse zíper aqui, que é do mesmo material e facilita bastante, né, a colocação de fecho de zíper em bolsa de crochê. E pra alça, essa corrente aqui prateada, nesse caso eu escolhi a prateada, e ela tem essas argolas articuladas aqui pra fixação na bolsa. Então, a medida dessa base aqui é de aproximadamente 23 cm por 10 cm. E esse zíper aqui, nessa parte aqui de material sintético, ó, são quase 20 cm. Ao todo, são 33,5 cm. E o fio que eu escolhi foi esse fio aqui, que é o verde bandeira, lá da Amorino Fios. Então, eu já estou iniciando esse tutorial, porque eu já ensinei como faz, né, a colocação de pontos de crochê em base, assim, de material sintético ou couro. E eu vou deixar o link dessa videoaula na descrição do vídeo. E lembrando que aqui, nesse caso, desse tamanho, né, e formato de base, eu coloquei aumentos apenas aqui nos cantinhos. Então, foram quatro pontos de aumentos. E também, como eu expliquei lá no vídeo, eu já fiz aqui o primeiro, primeira carreira de altura da bolsa, fazendo pontos baixos. Um ponto baixo pra cada ponto da nossa base. Então, eu já fiz a volta toda, né, fazendo pontos baixos. E agora, a gente vai iniciar o padrão de pontos dessa bolsa aqui. E mesmo essa carreira sendo de pontos baixos simples, o fechamento, ele já fica diferente, tá? Então, é bem importante você prestar bastante atenção aqui, já no fechamento dessa carreira, porque já vai ser como a gente inicia a próxima, que é um padrão de pontos um pouco diferente. Então, eu vou aumentar um pouco o zoom aqui, pra você entender bem certinho como faz esse fechamento de carreira. Aqui é o primeiro ponto de base. Eu venho aqui nessas duas alcinhas, com a agulha de trás pra frente, né, de dentro da bolsa pra fora. E vou levar essa alça aqui, que é do último ponto dessa carreira, lá pra dentro. É bem importante que esse fechamento de carreira, tá? Então, preste bastante atenção. Se ficar com alguma dúvida, pode voltar o vídeo, fazer me acompanhando, que vai dar certo. Agora, você já deve saber fazer o ponto baixo centrado. Se você não sabe, também tem aqui no vídeo, aqui no canal, um vídeo explicando, né, como faz o ponto baixo centrado, tá? Então, é importante você saber como faz o ponto baixo centrado, pra fazer esse padrão de pontos aqui. Mas você, eu acredito que já saiba fazer o ponto baixo centrado, porque é bem comum, né, no fio de malha, fio náutico, a gente usar o ponto baixo centrado. Então, vamos lá. Eu tenho que inserir minha agulha aqui no primeiro ponto da carreira. Esse foi o último, esse é o primeiro. Cada pontinho a gente identifica aqui, ó, por esses Vzinhos que tem, tá? Então, eu insiro minha agulha aqui no centro desse primeiro ponto da carreira. Como se fosse fazer um ponto baixo centrado. Então, eu insiro aqui, e aqui atrás tem que sair no centro também. Agora, eu vou regular um pouquinho essa laçada. Não vou deixar ela tão grande assim, só que eu não posso perder ela, tá? Então, tome cuidado. E vou trazer esse fio aqui pra frente. Trouxe aqui por dentro desse primeiro ponto. Agora, eu venho aqui no próximo ponto. Não esquecendo de cuidar aqui dessa laçadinha, tá? Que ela tá aqui esperando a gente, mas ela não pode escapar daqui. Então, eu venho aqui nesse ponto seguinte, e vou inserir a agulha da mesma forma. Como se fosse fazer um ponto baixo centrado, tá? Vou trazer esse fio aqui pra frente, sempre cuidando da laçadinha aqui. Fiquei com duas alças aqui, ó, na frente desse primeiro e segundo ponto. E eu vou tirar essa alça por dentro dessa. Tipo, como se fosse um ponto baixíssimo, tá? Então, assim. Então, o ponto vai ficar de ladinho, ó. Como se fosse um ponto de acabamento, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou buscar aquela laçadinha que eu deixei aqui dentro. Assim. E vou puxar o fio do novelo por dentro dessas duas alcinhas. Dessa forma, a gente já fez o fechamento e o primeiro ponto dessa segunda carreira de altura da bolsa. Agora, a gente vai começar o padrão de pontos, né? Que eu escolhi pra essa bolsa aqui. Agora, pra continuar esse padrão de ponto, A gente tem que observar aqui o ponto que já foi utilizado, já foi trabalhado. Que foi esse aqui, certo? Então, eu venho nesse mesmo ponto, inserindo a agulha. Aqui, ó. Da mesma forma, como se fosse um ponto baixo centrado. Trago o fio. Venho pro próximo ponto, inserindo igualmente. Trago aqui pra frente. Agora, eu fiquei com três alças na minha agulha. Eu vou tirar essa última alça. Fiquei com duas agora. Aumenta aqui o pontinho, não deixa muito apertado. Laço e tiro as duas alcinhas. Olha lá. Assim. Venho pro próximo aqui. Então, aqui já foi trabalhado. Eu insiro aqui novamente. Insiro aqui nesse ponto, como se fosse um ponto baixo centrado, tá, gente? Tem que sair centrado aqui atrás também. Trago aqui o fio, dou a altura. Venho pro próximo ponto, como se fosse um ponto baixo centrado. E trago aqui também. Fiquei com três alças. Tiro a primeira. Fiquei com duas. Laço e tiro as outras duas. Continuando. Venho aqui, ó. Nesse que já foi trabalhado. Veja aqui, ó. Aqui é o V, né? Do ponto de base. Insiro aqui minha agulha. Trago o fio da altura. Venho pro próximo ponto. Entrando da mesma forma, como se fosse fazer um ponto baixo centrado e trago. Faço como se fosse um ponto baixíssimo aqui, ó. Fiquei com duas alças. Laço e tiro as duas fazendo um ponto baixo. Então, é como se fosse um ponto baixo e um ponto baixíssimo junto, né? Então, ó. Vamos de novo. Aqui nesse ponto já foi trabalhado. Insiro e trago. Venho no próximo, insiro e trago. Fiquei com três alças. Aqui eu vou fazer como se fosse um ponto baixíssimo. Fiquei com duas. Laço e tiro as duas fazendo um ponto baixo. E assim eu vou continuar aqui por toda a volta. Então, aqui eu já dei toda a volta e vou aumentar aqui o zoom. Pra vocês entenderem bem certinho como que é esse fechamento de carreira, que é bem importante. Então, aqui olhando a carreira de baixo, a gente percebe que esses dois pontos aqui, eles já foram trabalhados, ó. Aqui tá saindo ponto e aqui também já tem ponto. Mas a gente precisa fazer mais um ponto aqui sobre esses dois de baixo. Então, insiro aqui minha agulha, trago o fio. Fiquei com duas alças na agulha. Venho nesse próximo, insiro e trago. Fiquei com três alças, tiro a primeira, laço e tiro as outras duas. Agora, tá completa a carreira. Agora sim, a gente vai fazer o fechamento dessa carreira. E o fechamento dessa carreira a gente faz assim, aumenta um pouquinho a laçada. A gente vem aqui com a agulha de dentro da bolsa, né, pra fora, de trás pra frente. Aqui nesse primeiro pontinho e vou levar essa laçada lá pra trás. Lá pra dentro da bolsa. Agora, cuida aqui dessa laçadinha pra ela não escapar, mas pode deixar ela assim pequena, tá? A gente vem aqui nesse primeiro ponto dessa carreira. Esse é o último, esse é o primeiro. Insere aqui como se fosse fazer um ponto baixo centrado. Insere. Olha aqui atrás como que saiu. Tá? Bem no centro do ponto. Agora, a gente pega o fio do novelo e traz ele aqui pra frente, trazendo uma laçadinha. Repare como a laçada tá aqui esperando. Essa que tá aqui dentro da bolsa. Deixa ela aqui. Agora, eu venho pro próximo ponto e vou pegar o fio também. Inserindo a agulha aqui no centro do ponto também. Trago o fio, que é com duas alças. E aqui atrás tem mais essa. Agora, eu vou passar esse fiozinho por esse daqui. Fazendo um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu coloco essa laçadinha na minha agulha novamente. Trago o fio. E assim, eu já concluo o primeiro ponto dessa próxima carreira. E já fiz o fechamento dessa anterior. E assim, agora a gente vai continuar fazendo aquele padrão. Então, eu venho aqui nesse ponto onde eu já trabalhei. Pego no próximo, trago. Tiro esse primeiro, laço e tiro os outros dois. Mais uma vez, só pra não ficar dúvida. Venho aqui nesse ponto já trabalhado. Trago o fio. Venho no próximo, trago o fio. Tiro o primeiro, laço e tiro os outros dois. Esse é o padrão de pontos. Então, assim, eu vou continuar mais por essa carreira. E vou te mostrar novamente o fechamento aqui, pra não ficar em dúvidas. Então, assim, eu concluí mais essa carreira. Eu vou fazer aqui o fechamento novamente. Juntinho com você. Aqui, parece que terminou a carreira. Mas, eu tenho que fazer mais um ponto aqui. Ó, aqui. Já foi utilizado esse ponto. E já foi utilizado esse ponto. Mas, ainda assim, eu preciso fazer mais um aqui, gente. Não esqueça que esse detalhe é muito importante. Porque senão vai ficar uma diminuição. A gente vai começar a diminuir a quantidade de pontos na carreira. Ok? Então, ó. Pronto. Agora, eu fiz o último ponto. Agora, eu vou fazer novamente o fechamento de carreira aqui junto. Então, levo essa alça aqui pra trás. Venho aqui no primeiro ponto dessa carreira. Insiro minha agulha aqui no centro do ponto. Cuidando sempre pra essa laçadinha aqui não escapar. Trago essa alça aqui pra frente. O fio do novelo. Venho no próximo ponto. Insiro. Agulha no centro do ponto. Trago aqui pra frente. Fiquei com duas alças na agulha e uma aqui pra trás. Trago aqui passando, fazendo um ponto baixíssimo. Busco a laçadinha que ficou ali esperando. Pego o fio do novelo e tiro as duas. Então, assim, eu fiz o fechamento e o primeiro ponto dessa próxima carreira. Então, agora, gente, vamos subir fazendo esse padrão de pontos, esse tipo de fechamento de carreira em todas as carreiras. Da mesma forma, tomando os cuidados que eu alertei vocês aqui. E depois eu vou te mostrar, né, em medida e quantidade de carreiras, como que ficou o tamanho da bolsa. Fazer os acabamentos dela e colocar o fecho. Então, eu continuei aqui por algumas carreiras. Vou fazer a medida aqui pra vocês saberem com quanto ficou. Ficaram 16 cm de altura. E a quantidade de carreiras são, além dessa aqui de pontos baixos, né, que é a primeira carreira de altura da bolsa. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Eu virei aqui a bolsa pra te mostrar como o fechamento de carreira, nesse padrão de pontos aqui, ele fica assim na diagonal, tá? Ó, aqui a marca, né, a cicatriz que a gente fala do crochê, tá aqui na parte de dentro, em diagonal. Mas aqui na parte de fora, veja como tá super perfeitinho, né? Não dá pra ver onde é o fechamento de carreiras. Agora, gente, pra nós colocarmos aqui em cima aquele fecho de zíper, a gente vai dobrar aqui as laterais. E vamos fechar aqui pra ficar assim, tá? Essa lateral, ela vai ficar assim, dobradinha, os dois lados. Então, eu vou pegar aqui nessa segunda carreira aqui, né? Primeira de cima pra baixo e a segunda. Vou inserir aqui minha agulha de dentro da bolsa pra fora, pegar um novo fio, trazer aqui esse fio pra dentro. E aqui, pulando, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos, eu venho aqui, vou levar esse fio aqui lá pra dentro também. Esse fio do lado de cá, eu vou trazer ele por aqui. E agora, eu vou levar ele lá pra dentro de novo, pelo mesmo lugar. Agora, eu vou puxar os dois fiozinhos. Assim, né? Ó, vai juntar tudo. Agora, eu vou fazer um nozinho aqui. Esse nozinho, eu vou fazer aqui que ele fique mais pra lateral, pra ficar mais escondido aqui, tá? Assim, ó. E pronto, ó, já tá feito, né? Aqui o jeitinho que eu queria aqui pras laterais. Agora, eu vou fazer a colocação do fecho de zíper. E já vou fazer um acabamento aqui na minha bolsa ao mesmo tempo. Mas, pra isso, antes, eu preciso fechar, fazer o fechamento aqui de carreira, porque eu vou precisar fazer essa colocação do zíper do cantinho. Então, não adianta meu ponto estar aqui. Eu até poderia vir com pontos baixíssimos até aqui e trazer o fio, né? Mas vai ficar mais mal feito o acabamento. Então, eu vou fechar aqui e vou iniciar aqui novamente no cantinho. Vou cortar o fio. Tiro aqui essa laçadinha, venho aqui nesse ponto, levo ele lá pra dentro da bolsa. E agora, eu vou trazer ele aqui novamente de onde ele veio. Pronto, assim. Ajeito aqui, já tá feito o fechamento de carreira. Esse fiozinho aqui, eu vou esconder aqui por dentro pra fazer o acabamento. Então, aqui eu passei por alguns fiozinhos a minha agulha. Depois, você pode, se você quiser, passar uma colinha, fazer um nó, como você costuma fazer o acabamento de fio de malha. Então, antes de fazer ali a colocação, eu preciso preparar aqui um nozinho inicial aqui nesse meu fio. É um novo fio, tá? Aumento essa laçadinha aqui do nó. Então, eu vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto, aqui bem do cantinho. Aqui, ó, gente, são 17 pontos que a gente tem aqui no fecho. Então, eu vou fazer por 17 pontos aqui na frente da bolsa. E atrás, a mesma coisa, tá? Então, eu insiro aqui minha agulha nesse ponto, ó, pegando as duas alcinhas aqui. Vou inserir no primeiro furinho aqui do fecho. E aqui por dentro, ó, vou buscar essa laçada. E vou trazer aqui pra frente da bolsa. Então, eu passo lá pelo fecho, passo pelos pontos, tá? Agora, eu venho aqui pro próximo ponto, insiro minha agulha lá novamente no fecho. Trago, passo aqui para frente e tiro. Vocês repararam que eu diminuí a agulha, né? Porque eu preciso de uma agulha que fique mais soltinha aqui, que passe melhor. Então, o fio, ele vai escapar. Mas é melhor assim pra você inserir a agulha aqui nos furinhos, tá? Essa daqui é uma 3,5 milímetros. Então, eu venho no próximo, levo lá pra dentro, trago o fio, trago aqui pra frente e tiro. E eu vou continuar fazendo isso, ó, por todos os furinhos. Venho pro próximo, insiro lá pra dentro, com a minha mão aqui, eu vou ajudar a laçar aqui o fio na agulha, trago e tiro fazendo ponto baixíssimo. Então, dessa forma, eu já tô fixando, né, esse fecho de zíper e fazendo o acabamento de pontos baixíssimos aqui na minha bolsa. Então, assim, eu vou continuar. Então, olha que legal, ó. Já fez aqui o acabamento com pontos baixíssimos, já fixei esse lado. Agora, aqui, acabaram os pontos aqui, né, desse lado aqui da frente da bolsa. Ou de trás, né, tanto faz, porque a bolsa, ela fica bem perfeitinha dos dois lados. Agora, eu vou continuar aqui fazendo os pontos baixíssimos, mas sem o fecho aqui. Então, eu só venho fazendo os pontos baixíssimos aqui no crochê. Eu vou até pegar a agulha que eu tava usando, que como agora eu vou usar só o crochê, né, só o fio de malha, vai ficar mais fácil de fazer aqui os pontos baixíssimos. Ó, aqui, eu vou pular direto pra cá, eu não preciso, né, trabalhar com esse crochê que tá ali dentro. Então, eu pulo pra cá, faço ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou abrir o zíper e vou pegar a agulha mais fina novamente e vou deixar o fio aqui, ó, caído por dentro. Porque eu preciso que ele fique aqui por dentro, o fio, pra gente conseguir pegar ele lá de dentro pra trazer aqui pra fora. Então, ó, insiro aqui a agulha, insiro lá no fecho e tenho que trazer aqui de dentro, ó, o fio. Tá? Por isso que o zíper tem que estar aberto e a gente vai trazer ele aqui de dentro. Venho aqui no próximo e assim eu vou continuar, ó, sempre sem pular, tá? Sem pular furinho, fazendo aqui os pontos baixíssimos pra acabamento e já a fixação desse fecho. E assim ele fica muito bem colocado, bem seguro. Muito bem feito e bem acabado. Então, fiz por toda essa lateral aqui, venho fazer o último pontinho com você, ó. Veja que o fio tá passando aqui por dentro, né? Fazer esse último ponto aqui junto, ó. Trago aqui de dentro o fio. Passo pelo material sintético, né, pelo fecho aqui, passo pelo crochê, trago aqui pra frente fazendo o baixíssimo. Cheguei aqui nesse cantinho, que eu faço alguns pontinhos aqui sem o fecho e pulo pro lado de cá. E aqui eu terminei a carreira de pontos baixíssimos, mas eu tenho que fazer a simulação aqui de um último ponto. Então, agora eu vou cortar novamente o fio pra gente fazer esse fechamento da carreira de pontos baixíssimos aqui. Então, eu cortei o fio, vou tirar essa laçadinha aqui. E aqui eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo e vou trazer pra cima, ó, esse fiozinho. E agora eu vou voltar ele da onde ele saiu aqui, da onde ele veio. Mas agora eu vou trazer aqui de dentro, ó, a agulha. Porque eu quero que o fio, a gente acabe com ele lá dentro da bolsa. Então, eu vou trazer pra cá. E agora ele vai lá pra dentro, ó. E assim eu fiz o fechamento aqui de pontos baixíssimos. Agora eu vou pegar esse fiozinho aqui e vou arrematar ele por dentro aqui pra fazer o acabamento. Então, aqui, ó, eu tô com o fio de início e de fim, né, desse acabamento aqui. Então, eu vou fazer um nozinho e vou esconder os dois juntos aqui nos pontinhos. Vou pegar essa agulha menor aqui. Fica mais fácil de passar aqui pelos pontos. E vou esconder esses dois fiozinhos aqui. Pode ser um de cada vez, os dois juntos, como você preferir. Como eu tô com uma agulha um pouco menor, achei melhor pegar um de cada vez. Bom, escondi. Agora eu posso passar até uma cola aqui, né, e vou cortar esses dois fios. Pronto. Agora, pra alça, eu escolhi essa de corrente aqui com essas argolas articuladas. Você pode colocar tanto assim, né, nessa abertura que tem. Você pega aqui alguns pontos e coloca dentro da argola aqui, que fica super bem presinho. Ou você também pode colocar de assim. Eu gosto mais de colocar assim, porque eu consigo pegar mais fio, tá? Então, ó, eu posso pegar três de cada lado, ó, são seis fiozinhos aqui, fica bem seguro. E esse fecho, gente, você pode deixar ele essa parte aqui, né, das laterais aqui pra fora. Ou você pode colocar ele aqui pra dentro também, se você preferir. Tá? Ó, deixa assim. Coloca lá pra dentro e fecha. Também fica bom. Mas eu, particularmente, gosto mais dele assim, pra fora. Mas isso é do seu gosto. Adorei esse modelo, gente. Achei que ficou meio parecido com o modelo baguete, né, pela proporção de altura pra largura. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar um like e um comentário me contando, é claro, o que você achou. E até a próxima aula. Beijo! Beijo!